Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de FPGAs. No vídeo de hoje vamos continuar os estudos dos tipos, subtipos, vetores com elementos em aberto. Vamos verificar uma função, já vimos funções anteriormente no curso de FPGA voltado a VHDL, uma função que inverte os elementos de um vetor, algo bastante útil para você aplicar em projetos. E este vídeo é um oferecimento do Instituto de Tecnologia Emerson Martins, que em parceria com a WRKids oferece dois kits de FPGA sensacionais para você desenvolver esses projetos na prática. E-02 SOQ, que tem um ciclone 2 da Altera, e o mais novo, o E-03, que tem um ciclone 4 da Altera. Comprando qualquer um desses kits, você concorre ao sorteio de um livro de VHDL que está chegando perto da data do sorteio. Então, corre e garanta já sua participação. Este livro sensacional aqui, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais, do Roberto D'Amore, que você já viu aqui nesse curso. Vamos fazer o sorteio dele para qualquer um que comprar estes kits. Quem já comprou esse mais antigo também está concorrendo. E lembrando que você tem chances maiores de ganhar o livro se comprar os dois kits. Então, é aquele esquema de sempre. E outra coisa é aquela questão da apostila. Você compra um kit, manda um e-mail para www.professoremersonmartins.com.br Pede um código que você vai mandar para o nosso e-mail www.wrkits.com.br E vai ganhar uma apostila exclusiva. Lá no site do Instituto de Tecnologia Emerson Martins, www.professoremersonmartins.com.br Compre qualquer um desses dois kitzinhos aqui e garanta a sua participação no sorteio do livro e a sua apostila. Dados os recados, vamos para a aula. Segura aí! Nosso código já está desenvolvido aqui no Quartos 2 e estamos no capítulo 12 do livro de VHDL que você pode concorrer ao sorteio. Estamos nos encaminhando para as etapas finais aqui de VHDL. Ainda tem bastante conteúdo para passar, mas já estamos indo para o final do conteúdo. A galera que está ansiosa pelo Verilog, pelo curso focado em Verilog, deve estar mais ansiosa ainda. Mas, seguindo o conhecimento, então, a ideia de hoje é mostrar como inverter os elementos de um vetor que você pode aproveitar para diversos tipos de projetos em VHDL quando se deseja uma inversão de dados de um vetor no seu código em VHDL. Utilizando os elementos aprendidos até agora. Então, declarei um pacote chamado tipos e esse pacote tem um tipo chamado sem limite. Sem limite é um vetor natural com uma faixa em aberto. Como vimos na aula passada, quando eu coloco menor, maior, eu estou dizendo que o vetor tem elementos em aberto. Eu não quero dizer quantos elementos vai ter o meu vetor. Deixo em aberto e o usuário, depois o programador, seleciona ali qual o número de elementos que esse vetor vai conter. Um vetor de caracteres. Então, eu utilizo tudo do meu pacote tipos e declaro a minha entidade. Eu vou declarar uma entrada na entidade já utilizando o tipo sem limite. Porque esse nome sem limite só para frisar que é um vetor com os elementos em aberto. Por isso, o sem limite. E aqui você define quantos elementos vai ter o vetor. Observe que temos cinco elementos, sendo o quatro o mais significativo e o zero o menos significativo. For, down to zero. Você poderia fazer o inverso. Comentei aqui. Seria zero to four, se quiser. Ou zero até o valor que você quiser. Pois você que define na entidade quantos elementos terá o seu vetor. Temos uma entrada com estas características e uma saída bem semelhante. Utilizando o tipo sem limite. For, down to zero. Cinco elementos. E a entidade está pronta. Perceba que são cinco bits na entrada. É um vetor de cinco bits e cinco bits na saída. E aí a nossa arquitetura o hardware terá uma função. Quem já nos acompanha há mais tempo já viu a videoaula sobre funções em VHDL. Se você não viu ainda procure aí na playlist a aula sobre funções. Então, eu declarei uma função que eu chamei de reverte com os parâmetros vetor sem limite que vai retornar um vetor sem limite. Então, observe que de novo eu estou utilizando o meu tipo sem limite também na criação da função. Veja como as coisas vão se encaixando. Os nossos conteúdos vão se encaixando. Preciso de uma variável aqui. Por isso, eu declarei a variable vetor underline reverso. É essa variável que vai receber os elementos invertidos do meu vetor original. Como eu faço isso? Eu posso utilizar a técnica do for. Então, for i lembrando que eu não preciso declarar variáveis de iteração em VHDL. Ele tem essa facilidade. Então, for i in vector apóstrofo ou seja, o atributo range loop. O meu loop. O vetor reverso com o parâmetro vetor atributo length a largura do vetor menos um menos i que é isso que vai possibilitar eu selecionar a posição do vetor a qual eu quero atribuir o elemento atual do vetor. Observe que dois pontos igual a uma atribuição de variáveis em VHDL. Com isso, passando o for i vezes então o número de iterações pertinente ao número de elementos declarados para o meu vetor no começo do código aqui na entidade eu consigo inverter os elementos do vetor. Por isso, end loop eu vou retornar o vetor reverso. depois end reverte finaliza a minha função. Bem simples de entender se você já programa C há bastante tempo a linguagem C ela tem algumas correlações com a descrição de hardware de hardware na questão de construção de blocos de comando. Begin aqui é o begin da nossa arquitetura que vai fazer apenas isso atribuir ao vetor saída a minha entrada invertida bacana né eu chamo a minha função reverte coloco a entrada como parâmetro aquele vetor que eu declarei ali na entidade e isso finaliza o nosso hardware feito a síntese compilação análise toda do código em VHDL você vai ver que não há erros apenas alguns warnings ali isso funciona e você pode utilizar mais essa função guarde aí no seu banco de funções para os seus projetos futuros como sempre a gente vai sempre trazendo o máximo de conhecimento detalhando o máximo possível para depois ir juntando em itens mais complexos aqui no nosso curso de FPGAs esse foi mais um vídeo do curso de FPGAs deixe seu like clique em gostei que ele nos ajuda pra caramba se inscreva aqui no canal se é novo por aqui aqui tem vídeo todo dia sem falta cursos, projetos tutoriais muita coisa bacana para você muito conhecimento obrigado por assistir como sempre nos siga nas redes sociais também instagram, snapchat twitter e no facebook qualquer dúvida deixe o seu comentário aqui embaixo e também deixe aquele feedback sobre o que você está achando das videoaulas aquele abraço e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí